Boa noite! Boa noite, o pessoal tá chegando. Legal. Hoje a gente vai falar de modelos do carnaval. Pra quem quer aderir ao carnaval e fazer algum penteado bem diferente, eu trouxe penteados também. E também, pra quem como a Ana Maria Braga, né, que tá trocando agora todos os dias as cores do cabelo, tá aqui, ó. Olha que lindo este azul. Esse aqui é Blue Waves, é o modelo da Hairdue. Olha que linda. Eu trouxe mais uma, também mais lisinha. Bem a proposta da Ana Maria Braga. Ela deu uma repicada, mas eu até vou mostrar pra vocês como é que a gente pode dar uma incrementada só com os dedos, tá? Não precisa usar spray, nada, mas se quiser usar também, ok. Mas olha que luxo que é essa perigo aqui. Essa aqui é Blue Waves. Olha que maravilhosa. Um brilho perfeito, com a raiz escura. Ela não tem transparência, mas ó, vou dizer pra vocês que dispensa. Ela é linda. E eu já vou abrir live falando pra vocês que todos os modelos coloridos da Hairdue estão com 10% de desconto. Todas as perucas coloridas estão com 10% de desconto. E ainda dá pra fazer em seis vezes pra aproveitar agora pro carnaval. Olha que luxo. Maravilhosa. Linda, linda, linda. Essa aqui eu queria começar e acho que eu nem queria tirar ela, mas eu vou trocar. Mas é linda, né? Ó, uma raiz bem marcada, bem escura. Maravilhosa. Vou colocar então essa aqui. Essa aqui que eu tô usando então é a Blue Waves, tá? É da Hairdue, aceita calor. Se você quiser deixar ela lisa também, posso deixar, mas ela vem assim maravilhosa. E essa aqui que eu vou vestir agora é a Out of the Blue, que é bem a proposta da Ana Maria Braga também, com uma raiz escura. Mas essa aqui tá bem chanelzinha. Vou mostrar pra vocês, vocês podem dar uma ajeitadinha nela. Deixa eu arrumar aqui. Que fácil que é trocar o cabelo. Olha como muda completamente, né? A cor. Ela é um chanel de bico, com esse azul bem mais claro. Vou mostrar pra vocês, ó. Ela é mais... Ela é um chanel de bico. Atrás mais curtinha e na frente mais comprida. Deixa eu centrar a designada, bem. Super leve, arejada. Gente, essas perucas são maravilhosas. Um luxo. Maravilhosa. E aí eu posso dar um toque nela. Gente, isso aqui eu podia tirar uma foto já pra uma revista, pra uma coisa, porque tá linda. Eu posso dar um toque. Ali na Maria Braga ela repicou. Então ficou mais volumosa. E ficou naquele penteadinho que ela fez com o repicado e as camadas. Aqui ela tá inteira. Mas eu também posso repicar ou posso só fazer com as mãos. E ela fica maravilhosa. Essas estão com 10% de desconto. As nossas consultoras todas estão atendendo aqui no WhatsApp. Quer dizer, no Insta e no Facebook. Porque eu tô simultaneamente, né? Na live ao vivo pros dois. E aí vocês podem... Elas estão informando pra vocês dos telefones, dos WhatsApp, pra vocês conversarem com elas. A Claire também tá aí. Tá de férias, né? Ela tá aí. Beijo. E aí elas podem tirar as dúvidas de vocês. Algumas dúvidas que surgirem eu também vou tirando aqui. Vocês vão falando aí que elas vão também me passando. E qualquer dúvida de valor, tudo mais, vocês perguntem que elas respondem pra vocês, tá? E amanhã, às 10 horas, já inicia também o atendimento pelo WhatsApp de todas as dúvidas, compras. O que vocês precisarem, elas estão lá à disposição. Tá bom? E as lojas também, né? Em Porto Alegre, São Paulo. Então a gente tá ali à disposição pra atender vocês. Olha só. Então essa aqui, a que eu vesti antes era Blue Waves. Que vai ser a capa da live. E essa aqui é Out of the Blue, que é este escândalo maravilhosa. Eu mostrei a semana passada, quem quiser rever a live, eu mostrei os tons que a Ana Maria tava usando, que é o lilac. Então eu mostrei dois modelos, um mais rosa, que ela começou uma semana. E o lilac, que ela usou mais tempo. E agora o azul, que eu acho que ela vai permanecer a semana toda. Vamos ver, tá? Mas a ideia qual é? É realmente a gente rejuvenescer com o cabelo. E o cabelo, a proposta do cabelo, das cores, tá tão na moda. E a gente não precisa danificar o cabelo. E claro, tem muito mais volume, né? Porque quando a gente usa a peruca, a gente tem mais volume. E aí a gente aparenta ter menos idade. É um truque fantástico. Não precisa só usar no carnaval, mas também pode usar todos os dias. Olha. E eu acho maravilhoso. E essas perucas aqui, vocês vão usar em dias quentes, não interessa. Elas são super arejadas. É a peruca mais arejada, mais fresca e mais leve que tem no mercado. Não existe nada parecido no mundo inteiro. Vocês podem ter certeza disso. É a número um no mundo, né? A Raquel Elche. E é da mesma construção, é a mesma fábrica. A da Herdu e da... É Vagabor que eu vou mostrar pra vocês também hoje. Tá? Durante a live eu vou mostrar promoções, começando já pelos tons coloridos, que estão com 10% de desconto. E vocês podem fazer em seis vezes. E a gente tem uma coleção muito grande de coloridos. Eu aqui vou mostrar só algumas. Vou mostrar mais algumas cores lindas. Mas tem umas propostas bem bacanas. E assim como a Ana Maria Braga fez aquele corte, vocês também podem fazer. Ou simplesmente usar assim. Eu nunca cortei uma peruca minha. Eu sempre modifiquei assim com o spray, ou coloquei pro lado. Sempre fiz algum estilo que eu achei melhor. Mas eu nunca precisei, na verdade. Não tenho nada contra. Mas se quiser, pode fazer também. Tá? E essa aqui então, out of the blue. Agora eu vou tirar ela. E vou seguir nessa linha do carnaval. Porque tem uma roupa bem colorida. Eu aqui atrás daquele... Dessa minha parede verde. Um mato que eu tenho aqui atrás. E eu vou mostrar pra vocês então algumas propostas, tá? Este aqui é o wrap que a gente chama. E ele é colorido. Tem todas... Tem várias mechinhas. São quatro tons de mechas diferentes. Este aqui é o wine, que é o vinho. E ele é bem legal. Porque você já deve conhecer os nossos coquinhos, ó. Você só coloca e deu. Então pra quem quer usar um aplique curtinho. E quer entrar nessa proposta de cor. Ou pra simplesmente dar um toque, assim. Um astral legal. Este aqui é uma proposta muito, muito bacana, tá? E tu viu como ele é fácil de colocar. Super prático, tá? Então este aqui é o wrap. Vocês podem pedir pra elas. Eu, na realidade, não trouxe todas as cores. Mas vocês podem pedir pras consultoras. E elas mostram as cores pra vocês. Então ele vem de uma referência de duas tonalidades. A cor do nosso cabelo e a cor da mecha. Tá? Então é legal. Tem o vinho. Tem o azul. Tem o rosa. E tem o roxo. São esses quatro tons, ó. Ele vem com esse elástico. Faz o teu rabinho. E se teu cabelinho é muito curtinho, não tem problema. A gente põe um pentinho aqui. E aí coloca dessa forma e fica lindo. Lindo. E é legal porque é super moderno. Agora eu vou mostrar pra vocês um que eu... Esse aqui é meu, ó. De longa data. Eu uso muito ele. Esse aqui é o Splash Point. O que que é a proposta? É... Eu tô dentro dos coloridos ainda, tá? As perucas estão com 10% de desconto. Esses apliques que eu tô mostrando aqui, eles não estão com desconto. Não estão, né, Júlia? O Splash Point não. Tá. Mas ele tem um preço ótimo. E eu alisei esse aqui. Vou mostrar pra vocês como é que ele fica. Como é que ele vem, tá? Mas deixa eu mostrar. Então ele... Esse meu aqui é o lilac com as pontas lilás. Eu fiz o meu rabinho aqui. E eu vou botar os dentinhos na minha borrachinha. Já prendi. E aí depois eu faço, envolvo com essa faixa e faço o acabamento. Ele é super fácil, super prático de colocar e tu prende com um grão. Deixa eu mostrar pra vocês como é que fica. Então olha aqui. O acabamento ficou perfeito, ó. Não fica um acabamento muito grosseiro nem nada. Ele fica bem legal. Eu vou ter que pentear e misturar com o meu cabelo, mas olha que luxo. E aí ele vem assim. Esse aqui é o Splash Pony, tá? Ele tem mais ou menos... Olha, é bem comprido. Eu acho que uns 40 centímetros de comprimento. Olha, no site tem direitinho a descrição, tá? E esse aqui é um tom pink, rosa. E esse aqui que eu tô usando é o lilac. E olha aqui o grisalho. Ele é mega platinado. Ele é praticamente um grisalho. Olha que lindo. Isso aqui pra fazer uma trança, pra fazer até como um alongamento. Dá pra criar vários estilos como esse aqui. Então olha só. Ninguém fica de fora, né? Vou mostrar outro aplique também que eu trouxe, que é no grisalho. Olha que lindo. Maravilhoso. Maravilhoso. E trouxe também, ó, o da embalagem, que é essa cor aqui, ó. Bem pink no loiro. Aí tem a cor de base de todas. Tem o castanho, tem o preto. E aí vocês podem perguntar pras consultoras. Olha ali no site, que é o Splash Pony que eu tô usando. Ele é super leve. Ele é maravilhoso. E posso fazer uma trança também. Eu uso muito ele, tá? Então, eu já deixei ele liso, deixei ele mais ondulado, enfim. Mas eu vou mudando conforme o estilo. E eu uso por um tempo liso, depois por um tempo ondulado. Posso mudar. Já usei ele como alongamento dessa forma aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Porque às vezes a gente quer fazer um penteado pra uma ocasião, alguma coisa assim. Eu deixei meu cabelo solto. E eu prendi ele dessa forma aqui. Com dois tic tacs. E aí eu fiz uma trança embutida enorme com o rabo de canal. Fica perfeito. Tudo é uma forma assim da gente criar uma proposta diferente. Um estilo diferente, às vezes com a consultoria de um cabeleireiro. Ou se eu tô muito habilidosa. Eu já não sou muito. Então, eu preciso da minha mãe. Eu preciso de alguém que me ajude. Pra fazer trança e fazer esses estilos. Mas olha só. Ele é super versátil. E eu uso há muito tempo. E olha aqui. Perfeito. Perfeito. Quando a gente faz, até falei com uma cliente. E aí ela disse. Ai, minhas pontas estão ressecadas. Eu disse. Então, tu não tá fazendo direito a manutenção. Porque se tu faz a manutenção, ele tem que. E vai ficar perfeito. Ele só não fica perfeito se tu não tá fazendo direito. Então, olha. Fica perfeito. Sempre. Esse aqui. Nossa. Eu não sei quanto tempo já que eu tenho. Eu tenho todas as cores. Eu uso muito. Eu adoro o cabelo preso. Então, é super prático. Deixa eu mostrar pra vocês também. Outras cores. Eu trouxe vários modelos de peruca. coloridas e não coloridas. E daí eu vou mostrar pra mostrar. Eu tenho aqui a Peach. Ai, deixa eu mostrar uma. Porque eu tava falando das cores que a Ana Maria Braga usou semana passada. A Lilac é uma delas. E aí eu peguei a Ifilder. Que é um modelinho que a gente tem. E fiz um penteado lindo. Que a gente vai lançar nas redes sociais agora. No carnaval. Quem fez o penteado foi a Camila. Não sei se a Camila vai estar aí na nossa live. A Camila que faz os penteados das nossas produções. E que pode fazer penteados. Também pratica maquiagem. Tudo. A Camila é maravilhosa. É. Vou ver se ela tá aí. Ela coloca aí o perfil dela. Tá. Ou pergunta pras gurias que amanhã a gente diz. Olha que lindo que é esse penteado. Então na realidade. Essa aqui é a Ifilder. Né, Júlia? A Ifilder. Ela vem nesse ondulado. Mega chique. E aí a gente fez uma proposta de um penteadinho. Pra dar uma ideia diferente. Depois eu desmancho e embloqueço. Ó. A transparência dela é perfeita. E o estilo dela é um bobby. Maravilhoso. Olha que luxo. O que é isso? Pra uma festa, pra um casamento, pra um... Gente, pra qualquer coisa. Porque mesmo na pandemia a gente também tem que se arrumar. A gente também quer postar uma foto legal. A gente também quer se arrumar. A gente precisa. Ai, isso é tão importante. Vaidade é tudo, né? Pra gente até manter a sanidade mental numa situação assim de confinamento, né? De confinamento não. Mas de pandemia que a gente tá se cuidando tanto. Já tá até cansado disso. Mas vamos lá. Vamos se vacinar. Então olha só. Que bacana. Eu adoro esse modelo porque ele tem essa proposta dessa cor lavanda, que é uma cor tão marcante, tão forte. Então ela se encaixa perfeitamente assim. Até pra um grisalho a gente pode tonalizar ele de lavanda ou a gente pode simplesmente usar uma peruca como essa. Ele é praticamente um platinado. Olha que lindo. Tá? Então essa aqui é a Ifilder. Ela tem transparência. É da Raquel Elche. E a gente fez esse penteado maravilhoso. A Camila fez umas trancinhas. Deu um... Envolveu e colocou o brilho. Tá? Se vocês quiserem com o penteado assim, aí tem que falar com as meninas que elas também podem ver qual é a disponibilidade. E daí ela se envia pra vocês. Tá? E ela fica perfeita. Depois eu desmancho e ela fica perfeita. Deixa eu mostrar pra vocês. Então a Ifilder também tá com 10% de desconto. Todas as coloridas, perucas coloridas, estão com 10% de desconto em até 6 vezes. Tá? Então vale muito a pena. Agora eu vou vestir um modelo que tá com promoção. Tá com 50% de desconto. Que é... Vou mostrar rapidinho aqui o penteado pra vocês. Olha aqui dentro. É a Frontage. E é muito show essa franjinha mais clara aqui. Ela tá saindo por 970. Eu vou vestir ela com o penteado e sem o penteado pra vocês verem como é que ela é. Ela tem uma transparência. Bem na divisão do cabelo. Olha que show. Olha que tudo que é isso. Também foi a Camila que fez. Olha que maravilhosa. E ela tem essa franjinha mais clara na frente. Que é a tendência de moda. As blogueiras estão fazendo muito deixando a franjinha mais clara. Deixa eu colocar aqui. E ela tá com 50% de desconto. Tá saindo por 970. Claro, essa aqui a gente fez a proposta do carnaval. Porque a gente pode fazer até no nosso cabelo. Pode fazer com um acessório. Pode fazer com uma peruca que a gente tenha. Que não precisa ser colorida também. Então olha que linda que ela é. E ela é comprida. E ela tem uma transparência bem na divisão. Eu vou pegar aqui pra mostrar pra vocês onde é que é a divisão do cabelo. E onde é que é a transparência. Então ela tem um silicone aqui. O silicone é ótimo que ele adere. E aí tem a transparência na divisão. Agora ó. Vocês viram essa aqui maravilhosa? Com a trancinha. Isso a gente pode fazer em qualquer peruca. Até no nosso cabelo. Que é muito legal. E agora eu vou vestir ela sem o penteado. Pra vocês verem como ela é. Mas é legal a gente fazer variações no cabelo. Eu gosto de usar trancinhas. Eu acho que fica super bonito. Olha aqui. Que linda. Olha que maravilhosa. Posso usar chapinha nela também. Posso. Posso deixar ela mais lisa. Posso. Mas olha que luxo isso aqui. E aí ela tem uns misturadinhos. Os mais escuros. Com o claro. Dá bem a naturalidade. Bem atual essa tonalidade. E essa aqui então é a front page. Ela tá disponível somente nessa cor. E ela tá por matagem do preço. Por 970. Aí se eu quiser também cortar a franjinha mais rentezinha. Mais reta. Posso também. Isso aí fica a critério de cada um. Mas olha aqui. Bem legal, né? Adorei esse cachado aqui. Maravilhosa. Maravilhosa. Tá? Então essa aqui é a front page. 50% de desconto. Agora eu vou mostrar pra vocês mais uma colorida que eu gosto bastante. A gente também fez um penteadinho. Essa aqui é a Fierce Fire. Olha só o que é a tonalidade dela. Ela é vermelha, com laranja, com amarelo. Gente, muito bonita. Essa aqui a gente fez uma produção e a modelo usou um tubinho branco e um cinto vermelho. Bom, parecia que a peruca e a roupa tinham sido feitas um pro outro. Ficou muito bonito. Olha que linda. Olha que maravilhosa. É um chanelzinho, tá? Com uma franjinha. Então eu vou puxar aqui pro lado. E ela é assim, deste formato, nessa mistura de tons. E aí quando a gente trabalha o tom, aparece o laranja por baixo. Muito legal. Muito legal. Se quiser fazer uma proposta assim de um tom diferente, a gente fica no cabeleireiro horas e a gente vê aí nas redes sociais eles fazendo pra depois passar o dedo e mostrar esse efeito aqui. Põe a peruca, tira a peruca. Tudo rápido, tudo fácil. E fica linda sempre, tá? E as coloridas estão com 10% de desconto e até 6 vezes. Aí confere lá no site as opções. E são muitas. Gostaram? Uma graça, né? Uma graça. Vermelho é vida, né? Hoje já tô de vermelho. Seguindo nas coloridas. E agora vou falar de uma aplique também. Deixa eu primeiro botar ela pra mostrar pra vocês, que vocês vão adorar. Deixa eu mostrar. Essas coloridas, exceto a Ifilder, que eu vesti, elas são de construção básica, tá? São da Hairdool. Olha que linda. E elas aceitam calor. A Ifilder tem a transparência porque ela é da Hacker Walsh. Mas também tá com 10% de desconto. Essa aqui é a Whiteout. Olha que linda. E esse rosinha aqui, ó. Nós colocamos... Olha que show. Esse rosinha aqui, são essas franjinhas aqui, tá? É uma pecinha que tá R$52,00. E a gente coloca, tanto no teu cabelo, quanto numa peruca. E aí, se você não quer, por exemplo, mudar totalmente, ou quer fazer só a franjinha, coloca. Né? Pra dar uma cor. Pode usar a franjinha também com aquele coquinho que eu tava usando, ó, que é dessa cor. Mas olha que prático. Tem dois tic-tacs. Deixa eu achar outro aqui. Olha aqui. É dois mini tic-tacs, ó. Super fácil de colocar. E a gente só divide o cabelo e coloca embaixo. O cabelo da gente também é bem legal colocar. Até pra ti, por exemplo, que é avó, alguma coisa assim. É que nem minha mãe, que pinta o cabelo colorido, põe umas mechas coloridas, põe os apliques, daí fica perfeito sempre. Porque o branco ela já tem. Aí ela puxa umas mechinhas, mistura com o aplique, fica linda. Piro que eu paro de senhoras de 74 anos, estão perguntando aqui. Ah, se qualquer uma delas. Mas eu vou chegar agora aqui que eu vou mostrar pra vocês um grisalho muito bonito. Que tá numa promoção de 50% também. Chaneuzinho bárbaro. E aí pra botar com essa franjinha aqui, vai ficar um luxo. Tá? Então são duas propostas aqui, dois produtos. Essa aqui é a White Out. Que é, ela vem assim encaixada, como eu tô vestindo. E tu pode alisar ela também. Tem outras propostas mais longas também nesse claro aqui. E tem este aplique aqui, que é da Pop. E ele, ele é o Side Bang, que a gente chama. Color Side Bang. Porque ela é de lado. E aí também, claro. Pode criar o estilo que tu quiser. E aí tu prende ele e ele vai ficar maravilhoso. Truquezinhos, né? Coisinhas bem simples, bem fáceis. E que a gente pode mudar. Assim como também, se a gente tá com o cabelo escuro. Eu posso usar na branca. Legal, né? Então vou tirar essa aqui. Essa aqui é a White Out. Tá com 10% de desconto também. Olha, maravilhosa. O luxo, né? É quando a gente tira, a gente... Se apaga. Agora, pra quem perguntou ali, eu não peguei teu nome. Mas eu vou agora responder. Peruca para uma senhora de 74 anos. Claro que a gente pode usar a cor que a gente quiser. O tom que a gente quiser. Não existe uma feruca para uma pessoa de idade. Isso não. Existe um perfil. Mas como tu perguntou ali, eu vou te mostrar então agora. Um modelo que tá na promoção. Com 50% de desconto. Que tem transparência na parte frontal e na divisão do cabelo. E eu trouxe aqui em vários tons. Olha. Deixa eu botar aqui. Tem mais um tom ali que eu botei a franja e que eu vou vestir também. Olha. Ela tá saindo por 866 com 50%. Com desconto, tá? Quando no Rio, Susan? Ah, assim que der, né? A gente tá em São Paulo. Em Porto Alegre, que é a matriz. É onde eu tô. E a gente tem loja em São Paulo também. Vamos lá. Vou vestir essa aqui. Essa aqui é a Love Fair, na cor 2361. Que é esse tom bem grisado. Olha a transparência. Quer dizer, quem é que vai dizer que tu tá usando peruca? Absolutamente perfeito. Ela é um chanelzinho. Atrás ela é mais... Escondendo o cabelo. Mais curtinho, mais batidinho. Aqui, claro. Aqui atrás o que tá aparecendo é o meu cabelo. Que eu fiz um coque, um rabinho grosseiro. Mas ela é assim. E olha a transparência que perfeita. E aí, eu acho legal dar uma bagunçadinha, assim. Fica show, né? Olha que lindo. Posso também deixar ela mais certinha. Posso usar atrás da orelha também. Fazer um estilo diferente. Mas olha que lindo esse platinado aqui. Maravilhoso. Tem vários outros tons, como eu mostrei ali. Vou vestir alguns outros pra vocês verem. Mas eu também vou vestir... Essa aqui, que é a 829. A cor 829. Que ela vem com uma... Uma mecha mais cobreada. E olha aqui. Botei a franja azul. Gostou? Eu amei. Maravilhosa. Maravilhosa. Realmente um luxo. Super levinha. Super... Tu viu? Tem a transparência. Então, tem o acabamento perfeito. Vou colocar aqui. Olha que barato. Olha que bacana. Se eu quiser deixar ela mais magrinha, eu passo a mão. Passo a mão. Passo o pente. E aí, eu vou baixando ela. Mas eu acho que legal. É a gente exibir que a gente tem bastante cabelo. E olha que lindo que ficou. Deu um tchan. Até pra tua peruca, se tu tem lá muito tempo. Usa sempre o mesmo estilo. Ai, quer fazer uma coisa diferente? Quer aderir ao colorido? Fui uma franjinha dessas, olha. Pequenininha. Tem a cor essa azul. A rosa. A bordeaux. A wine, que eles chamam, né? Bordeaux vinho. E a branquinha. Uma pecinha pequena. Super acessível. E a gente pode... Pode botar uma aqui e uma aqui também. Pode ir criando o estilo que quiser. Gostaram? Ó. E mexe. Faz um efeito bem legal. Esse aqui é o modelo da Gabor, da Eva Gabor. Ele não aceita calor, mas ele é pra ser usado dessa forma. E aí, como eu disse, ó. Vocês podem também dar um pouco mais de volume, dar um pouco mais de estilo. Colocar atrás da orelha. Eu nem colocaria esse lado, não. Colocaria o outro. Pra deixar a franjinha aparecendo. Meu amor. Depois eu tenho aqui outros dois tons. Tem mais tons na loja, tá? Mas eu trouxe outros dois tons. Esse aqui é um pouquinho mais claro. Esse aqui é um tom mel. Vou vestir. Rapidinho. Só pra vocês verem. A peruca não vem com aquela franjinha. Eu que coloquei. Olha essa cor que maravilhosa. É um tom mel. É um loiro mel. Transparência maravilhosa. Perfeita. Super fácil de colocar. Super anatômico. Vocês viram que eu vesti todas elas, aliás. Eu não precisei ficar mexendo, escovando. Super simples. E aqui eu tenho uma mais escura. Que é uma cor 810. Que é um castanho. Mais ou menos o meu castanho natural. Linda, né? Maravilhosa. Essa tá com 50% de desconto. E tudo isso que eu tô falando pra vocês. De modelos, cores. Eles vão tá nos stories depois. Tanto no Face quanto no Instagram. Vai ter os nomes e os valores ali. Tá? E a gente vai fazer todas essas promoções válidas por esta semana. Então, até sexta-feira. Porque sábado a loja não abre. Porque nós vamos estar no recesso de carnaval. E retomamos só na quarta-feira. Tá bom? Aí a gente vai ter live só na outra segunda-feira. Então, por isso que a gente vai estender um pouco mais essas promoções aí. E fiquem ligados também nos stories que a gente vai mostrar. Nos stories e no feed, né? Nas postagens. Que a gente vai mostrar muitas coisas aí. Muitas coisas interessantes. Tá bom? Carnaval também. Uns penteados. Umas maquiagens bem legais. Mas olha aqui. Gostaram, então? Essa aqui, então, é a Love Affair. A cor que eu tô usando é essa aqui agora. É 1416. Não. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Esse aqui é... É. 1416. É um loiro mel. E ela tem essa transparência maravilhosa. Tá com 50% de desconto. Todas essas promoções até sexta-feira. Pode ser pelo WhatsApp. Pode ser nas lojas. Tá? No site. Acho que ela não tá com essa promoção. Mas se quiser pelo site. A gente manda o link e vocês fazem o pagamento com desconto. Em até seis vezes, tá? Agora eu vou tirar essa aqui. E vamos seguir. No nosso... Nossos produtos aqui. Nas perucas maravilhosas. Deixa eu mostrar pra vocês essa aqui. Essa aqui é a Lilac. Olha que maravilhosa. Ela é bem longa. Ela também é nessa proposta da Hairdose. Sem transparência. Vou vestir pra mostrar pra vocês. Eu tô me engasgada aqui. Só de mais água. E acho que eu desligo o ar. Tá vindo bem aqui. Então essa aqui é a Lilac. Olha que maravilhosa. Ela é bem comprida também. Aceita calor. E eu posso fazer cachos nela. Vou mostrar pra vocês. Agora o condicionado vem bem em mim e aí eu fico engasgada. Mas... Ah, desculpe, mas vamos lá. Então olha que linda essa aqui. Essa aqui é uma das que mais fazem sucesso pelo comprimento dela. Tá? É uma cor lavanda. Lilás, né? Mas ela é maravilhosa. Olha que luxo. E diferentemente de qualquer outra marca de colorido. Essa aqui não embaraça da mesma forma, tá? Elas são super leves, mas a gente pode pentear, escovar e faz a manutenção como é recomendado. E ela vai ficar sempre assim perfeita, tá? Posso fazer os cachos, deixar ela mais cacheada. Que eu acho que fica mais glamurosa. E posso fazer os penteados também, que eu quiser. Aí, gente. Deem asas à imaginação, porque vocês podem criar o que vocês quiserem. Tendo cabelo, a gente faz loucuras. Essa também tá com 10% de desconto. Até sexta-feira, em seis vezes. Agora vamos para... Eu tenho mais dois rabos de cavalo pra mostrar pra vocês. Que estão na promoção. Tenho também um alongamento muito legal. Colorido, mas muito show. E tenho um modelo de peruca ali também, que tá com 15%, que é um luxo. Mas deixa eu terminar os coloridas. Essa aqui é a Peach. A Peach, vocês já devem ter visto na Maria Gabriela. Que ela usou essa cor por um tempo. E a gente também fez um penteadinho nela. Ela é um chanelzinho. Ela é uma graça. É um chanelzinho, olha, de franja. Quem usa essa aqui também é uma jornalista. Aqui do Sul. Do esporte. E olha aqui. Porque é uma proposta muito legal de usar uma cor assim. Fica jovem, fica bonita. Fica, olha. E a gente fez as trancinhas. Camila fez as trancinhas, ó. Camila é a nossa cabeleireira oficial lá da HD. Pra fazer produção, né, pras meninas. Olha só. Que graça que é. Então, tirando as trancinhas, ela vai ficar nesse estilo aqui com essa franjinha maravilhosa. Ela é realmente um amor. Uma graça. Também tá com 10% desconto. Essa aqui é a Peach. Porque a cor dela é o pêssego. Olha que graça. Gente, isso aqui é bem fácil de fazer. A gente estando com ela na cabeça de isopor, como eu coloquei ali, ó. Vocês podem também adquirir, porque a gente tem. Vocês podem fazer os penteados que vocês quiserem. Porque fica muito mais fácil do que fazer na cabeça. A gente não enxerga aqui atrás. A gente não olha. Então, faz dessa forma. A gente também tem o suporte. Que é esse aqui de montar e desmontar. Que vocês já conhecem. Que é pra secar a peruca quando a gente tira ela, quando a gente lava. E outro produto que a gente recomenda sempre é esse gloss aqui. Vocês sabem que a gente faz curso todos os anos. Infelizmente, ano passado não deu por causa da pandemia. Mas a gente faz cursos todos os anos na fábrica. E a gente faz os cursos de manutenção, monta, desmonta. Sempre tem uma troca de experiências lá. E o gloss foi um produto que a gente aqui no Brasil encontrou. Mais similar com o que o da fábrica usa. Porque pra nós importarmos ia ser muito caro pra vocês. Então, esse aqui da Aspa, ele é perfeito. Porque ele não umedece o fio. Não implasta o fio. A gente não pode usar qualquer tipo de produto no fio. Porque a gente pode deixar ele muito oleoso. E aí, pra tirar a oleosidade, dá um trabalho danado. Então, assim, tem que ser muito prático. Tem que ser muito fácil. E aí, a gente então aderiu e recomenda esses produtos aí. O spray também, deixa eu mostrar pra vocês. O que eu uso é esse aqui. Também tem lá na loja. Esse aqui é o fixa solto. Esse aqui também é da Aspa. E ele é ótimo. O spray, eu vou dizer assim, eu uso muito raramente. Mas, quando eu quero fazer, por exemplo, quando a peruca vem muito nova e ela cai no rosto, eu passo pro lado, ponho o spray, um clipezinho. E aí, depois eu tiro e ela vai ficar assim. Também tem outra dica que eu vou passar pra vocês aqui. Mas, deixa eu vestir este modelo pra mostrar. Este modelo é maravilhoso. É straight up. Straight up veio toda a grade de cores da Novo. Tava em falta na fábrica. Já chegou pra nós. E ele tá com 15% de desconto. Esse aqui é um dos modelos top 10. Você sabe que o modelo top 10 não entra em promoção. Nunca, a fábrica nunca disponibiliza promoção. Mas, a gente tá dando essa promoção pra vocês que é 15% de desconto até sexta-feira em seis vezes, tá? Ele tem transparência da Raquel Elche, transparência da parte frontal e toda a parte superior. Ela é super arejada, confortável, como todas da Raquel Elche. E essa cor que eu vou vestir aqui é a 1222, que ele é um champanhe que a gente chama. Faz muito sucesso lá na loja. Olha aqui. O blend de cores dele é realmente incrível. Olha. Porque quando a gente faz mechas no salão, não fica uma cor só, porque é óbvio isso. Então, a gente tem esse mesmo efeito nas perucas. E olha a transparência. Simplesmente maravilhosa. E aí, por exemplo, o que eu tava falando, né? Usar o laque. Se eu quero deixar ela um pouquinho mais levantada aqui, o que eu faço? Eu pego os dedos e eu ficciono a raiz dela. Então, e ela, então, vai ficar mais alta. Tá vendo? Ela tá com 15% de desconto. A Júlia tá me mostrando aqui, tá? Essa aqui é a straight up e essa aqui é a 1222. Eu trouxe também aqui a 19. Ai, gente, que é um escândalo. E eu trouxe também a 630. 630 é o castanho. Tem vários tons de castanho, vários tons de loiro, né? Eu trouxe só alguns. Ele tem um ruivo junto. Tá? Então, o 630, deixa eu mostrar pra vocês. Ela tem esse ruivo que tá muito na moda e fica muito bonito. Então, vocês... Olha, vou trocar bem rápido pra vocês verem como muda a tonalidade. Deixa eu virar. Como ela tem transparência em toda a parte superior, eu posso dividir como eu quiser. Porque a transparência sempre vai ter o benefício da transparência. O fio, ele tem um caimento melhor... Ai, olha que lindo. Maravilhoso. Então, o fio tem esse caimento melhor pela transparência. Olha a cor. E... E ele não tem esse movimento. Então, eu posso botar pra lá, posso botar pra cá. Posso fazer do jeito que eu quiser. Mas é linda, né, gente? Realmente, olha. Olha as cores, essa mistura. Agora eu vou vestir a platinada. Essa aqui é a 630. Eu vesti antes a champanhe 1222. Agora eu vou vestir a 1923, que é um luxo. Com raiz escura também. E aí a gente tem um loiro mais amarelado. A gente tem os castanhos, o bem escuro, quase preto. Olha que luxo. Olha que... Eu sempre ponho pra esse lado, mas... Se tu quiser o outro lado também, ó. Olha que fácil. Dá uma... Bagunçadinha, assim. Fica mais louca. Olha aqui. Não, realmente. Ele tem toda essa construção, né? Que é da Raquel Elge. Então, esse blend de cores, de tons. E ele fica absolutamente perfeito. Até porque ela tem uma construção pra ficar nesse estilo. Aí você pergunta... Ah, posso cachear? Ela aceita calor. Mas acontece que esse corte não vai ficar bem cacheado. Pode fazer uma escova, deixar ela mais... Mais vaporosa. Pode deixar ela mais chapadinha. Mas... O estilo, principalmente dos curtos, ele é mais fiel. Ele é mais... É pra ser usado mais dessa forma. Eu também acho... Isso a gente sabe por experiência. Que o toque dos dedos deixa mais natural. Olha. O cabelo parece um cabelo escovado. É um cabelo... Muito parecido com o cabelo quando a gente sai do salão que a gente fez escova. Porque quando o meu nosso cabelo... A gente sabe, né? Que tá mais sujo. Ele vai ficar mais chapadinho. Mais lisinho. Piro com a mesma coisa. Tem que lavar. É. Mas olha aqui. Que maravilha. Eu tenho a raiz escura do meu cabelo aqui aparecendo. Mas como ela tem esfumaçado... Fica perfeito. Ou então... Eu puxo um fiozinho aqui. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Não. Um luxo. Então essa aqui é 1923SS. Essa aqui é a Straight Up. Tá com 15% de desconto. Em seis vezes até a sexta-feira, tá? As top 10 são... Nossa. Saiam super rápido. E essa foi uma... Olha que linda. Um desconto que a gente... A pessoa ia oferecer pra vocês, tá? Olha aqui que maravilha. Construção. Divina. Agora eu vou para os rabinhos de cavalo. Tem dois modelos de rabinho. Eu mostrei o longo aqui no início da live, que foi o Splash Pony. E agora eu vou mostrar o... Dois curtinhos da Hairdo. Que estão numa mega, mega, mega promoção. E eu vou vestir eles. A gente vai fazer a postagem depois ali pra vocês verem qual é. Então eu tenho dois modelos. Eu tenho esse onduladinho que eu trouxe aqui outro dia, ó. Que a gente pode usar dessa forma ou dessa forma. Ele tem a piranha. Eu trouxe outros tons. E também o outro lisinho curtinho. Que é pra quem tem um cabelo curtinho, quer usar alguma coisa... Só dá um volume. Ele tá R$79,00. Esses dois modelinhos que eu tô mostrando. Então olha só. Que show que fica. E ele... Olha, ele trouxe um loiro aqui também. E trouxe um tom de grisalho. Tu viu que na live... Quem começou a ver a live agora... Depois dá uma retomada que eu mostrei um rabo de cavalo longo com as pontas... Acho que era lilás. Totalmente grisalho. Lindo. Assim, divino. Quem tem o cabelo grisado, quem tem o cabelo mega patinado... Vocês vão amar. Então dá uma olhadinha lá no início. E eu abri a live usando o tom escuro que a Ana Maria Braga tá usando aí no programa. Pra gente aderir aos coloridos. Porque o colorido, gente, tá com tudo. Cada vez mais. Tá? Então esse aqui, ele é um grisalho, ó. É um grisalho mais escurinho, tá? Tem vários tons de grisalho. A gente tem na loja todos os tons. Mas não neste modelo. Daí depois tem o aperitivo. Que tem mais opções. Mas esse aqui que tá na promoção por R$79,00. Ele aceita calor também. Não sei se tu vai precisar usar calor nele, mas... Olha que graça. É lindo. E esse aqui até pra um casamento fica bonito. Até pra uma festa. Até pra alguma coisa mais chique. Deixa eu mostrar pra vocês uma outra forma de usar. Eu botando aqui rápido é uma loucura, né? Olha. Pode usar ele aqui embaixo. Pode fazer... Sabe o que fica muito bonito? Faz aquele cabelo mais volumoso aqui e coloca ele embaixo. Aí não precisa ter cabelo, volume, comprimento, para fazer um penteado absolutamente estonteante como esse aqui. Tá? Olha que lindo. Eu posso deixar ele mais magrinho de um lado ou eu posso deixar ele mais gordinho do outro também, tá? É com essa pireia que é super fácil de colocar. E se eu quiser tirar a pireia fora, eu posso tirar. Esse aqui não tem um ajuste. Posso tirar, mas normalmente eles vêm com um ajustezinho que tu pode enrolar o teu coquinho. Esse aqui não vem, mas ele tem um elásticozinho em volta. Se tu quiser tirar pra colocar, também dá. Tá? Então, esse aqui é o Curly, que é o onduladinho. Então, quando vocês falarem com as consultoras, esse aqui não tá no site. Eu não tenho todas as cores dele, porque esse é bem oportunidade. Olha, eu tô trazendo esses três tons. O grisalho aqui do meio, o loiro e o mais escurinho. Mas pelas fotos, as gurias podem mostrar pra vocês. Esse aqui é a cor que eu uso sempre. É uma cor 810, mais ou menos. Tá? Que é meu tom de cabelo. Esse aqui é um grisalho. Que vocês, talvez, na foto que elas mostram, pra vocês não ver melhor. E esse aqui é um 25, 14, 25. Tá? Que é um loiro um pouco mais dourado. Depois elas podem ver o que elas têm de opções lá também. E aí tem outra opção, também por 79. Que é esse pequenininho aqui. Ó, levemente ondulado. Até vou dizer que ele é o estilo escovado. E ele tem essa trancinha no acabamento. Aí essa piranha aqui é bem menor que a outra. Quer ver? Ó, são propostas diferentes. Porque esse aqui, ele é bem repicado e muito volumoso. Esse aqui tem um volume mais discreto. Deixa eu ver a minha cor aqui. Vou colocar pra mostrar pra vocês. Ele é praticamente do comprimento do meu cabelo. Só que o meu cabelo fica magrinho, como todos nós que fizemos rabo de cavalo, enfim. E aí quando eu coloco ele, olha que show que fica. Fica muito mais bonito. Muito mais sofisticado, né? Fica lindo. Então, essas cores que eu trouxe, deve ter talvez outras na loja, não tenho certeza. Mas a gente pode ver com as consultoras. Eu trouxe aqui um loiro mel com as pontas claras. Esse aqui é o 1416. E esse aqui é um pouquinho mais claro. Esse aqui é um 830, tá? É mais claro que o tom do meu cabelo. E aí, claro, com as gurias lá na loja, vocês podem ver as consultoras aí pelo WhatsApp ou visitando a loja. Vocês podem ver outras opções de cores. Ele é ótimo porque ele não tem muito brilho. Ele é um fio excelente, muito superior a, por exemplo, a Revlon, tá? Que a gente tem nos rabos da Revlon também, ainda um saldo que a gente oferece. Mas esse aqui, realmente, ele é bem superior em qualidade. É a mesma qualidade do Splash Pony e dos outros que eu trago aqui pra vocês. E eu comecei a live também falando do Splash Pony com as pontas coloridas. Então, podem buscar lá pra olhar. E aí, antes de eu terminar a live, quero mostrar pra vocês um alongamento colorido que é um sucesso lá nos Estados Unidos. E aqui, pra quem aderiu as cores, tá com tudo. É esse aqui, tá? É o Color Straight Extension, né, extensão. E ele tem em quatro tons diferentes. Esse aqui, por exemplo, é o preto com azul. E ele serve o quê? É um alongamento de tic-tac. Olha, são seis faixinhas. E que a gente pode colocar misturado no cabelo. Aí ele tá preso ainda, né? Eu tirei da caixa agora. Ó, ele vem com tic-tac aqui. Eu tô puxando aqui, a gente não repara. Tá? Ele vem com tic-tac e aí tu vai colocando as mexinhas no cabelo. Deixa eu pegar aqui o loiro, que o loiro eu tenho soltinho. As pontinhas aqui rosas. É loiro. E tenho os tic-tacs. São seis peças, super longo. E tu pode também, se quiser, tu pode cortar, porque o rosinha vem desde cima. E esse aqui, por exemplo, é um lavanda. E tem o azul, tem o roxo. Três cores, Júlia? Quatro. Quatro cores. A outra cor é o rosa. Branco com roxo. Branco com roxo. Branco com roxo? Uhum. Vamos ver. Esse aqui? O azul. O azul, o rosa e o lavanda. Tá? Então, ele é super legal pra gente ir montando. Porque assim, se teu cabelo é inteiro, liso, fica super legal. Se ele é repicado, também. Porque tu também, se quiser, pode repicar a faixa. Mas ele é ótimo. E é bem colorido. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui, que elas estão fechadinhas, né? Da biária da embalagem. Vou mostrar aqui pra vocês. Abrir. Aí, Júlia. Aí, agora, Júlia. Aqui, ó. Corta aqui. Aí, aqui. Agora, vocês conseguem ver bem, ó. Bem roxo. E esse aqui é um fundo preto. Aí, tem o fundo da minha cor do cabelo. Por exemplo, a 10. Com ou roxo ou azul. É muito legal, porque a gente pode criar estilos. Enfim, até fazer o rabo de cavalo. Coloca vários. Faz o rabo de cavalo. Pode fazer o cacho. Pode enlouquecer com ele. A gente também tem na loja umas tiarinhas coloridinhas, assim, ó. Pro carnaval. Olha. De brilho. E... Ou também, pro dia a dia. Porque agora a gente tá usando brilho 24 horas por dia. Graças a Deus. Então, a gente também tem lá na loja, se vocês quiserem alguma coisa. Até pra botar na peruca, talvez. Também é bacana. Mas deixa eu, então, encerrar essa live aqui falando pra vocês. Como é que vai funcionar, então? Os descontos que eu coloquei. Descontos em peruca. Por exemplo, a peruca... Tu me dá ali a Lava Fier, que eu vou vestir uma. Pra terminar a live com ela. Que ela tá com 50% de desconto. Me dá aquela com a franjinha, Ju. Que eu tô falando das franjinhas, dos coloridos. As perucas coloridas com 10% de desconto em 10 vezes. A Straight Up maravilhosa com 15% de desconto. Então, aproveitem, gente. Porque ela é um luxo. Ela é maravilhosa mesmo. Em 6 vezes até sexta-feira. E sábado, nossas lojas vão estar fechadas. Para o recesso de carnaval. Vamos todas pular carnaval. Olha aqui. Várias opções, então, dos coloridos. Além de apliques. As perucas também. Porque, de repente, tu compra pra usar no carnaval. E daqui a pouco, tu tá usando todos os dias. Porque a ideia é essa aí mesmo. É a gente usar, a gente criar. E depois que a gente põe a peruca. E a gente experimenta esse volume. Meu Deus do céu. Esse cabelinho sempre arrumado. Todos os dias, sempre linda. Vira um vício. Aí a gente só quer mais. Só quer outras cores. Só quer experimentar estilos diferentes. É maravilhoso. Então, até sexta-feira. Essas promoções estão aí à disposição. A gente vai colocar aí nos stories. Todos os modelinhos. Quem tá pensando. Ah, vamos perguntar lá. As meninas responderam aqui. As nossas consultoras responderam aqui algumas perguntas. Pode perguntar no direct. Mas dá uma olhada nos stories. Que ali vocês vão tirar a maior parte das dúvidas de vocês. No nosso feed. No nosso perfil. Tem ali o link e tri com os whatsapps. Daí vocês podem escolher. Tanto consultoras de São Paulo. Quanto a de Porto Alegre. Ou manda o teu whatsapp nos directs. Que a gente... Nos comentários. Enfim. A gente coloca. A gente faz o contato no outro dia. Revejam a live pra ver. Porque foram vários produtos. Eu acho que até me perdi aqui. Alguns eu consegui colocar o valor. Outros as consultoras deram. Mas espero que gostem. Modelos bem lindos. Muito colorido. Muita alegria. Muita diversão. Pra gente pular o carnaval. Ou pra gente festejar todos os dias. Afinal de contas. Todo dia é um dia que a gente tem que comemorar. Agradeço então a participação de todo mundo. Sempre a gente com um monte de visualizações. Sempre mandem ali directs pras pessoas assistirem também. Com vocês. Porque tirar as dúvidas de peruca ao vivo. É super legal. E vocês podem indicar pra alguma amiga que tenha pouco cabelo. Ou que queira mudar o penteado. Ou que queira um acessório colorido como esse. Ou vocês lembraram de alguém. Então tá aí pra gente comentar. E eu tô aqui à disposição pra tirar dúvidas de vocês. Agradeço a oportunidade. Então segunda-feira que vem é carnaval. Não vamos estar aqui. Mas na outra. E a gente vai estar sempre atualizando vocês. Vamos estar com muitas coisas lindas. A gente fez uma campanha do Blonde Summer HD. Que é simplesmente um escândalo. Espero que vocês tenham gostado também das promoções de hoje. Beijo grande e até a próxima.